Você já ouviu falar na Lei de Diretrizes Orçamentárias? É um documento que define como o orçamento público deve ser aplicado e quais os gastos o governo deve priorizar. O projeto da LDO do ano que vem já tramita na Assembleia Legislativa e prevê gastos com saúde, educação, segurança pública e repasse para outros órgãos e poderes. Para 2022, o governo espera ter mais de R$ 34 bilhões no orçamento, que deve ser votado até o dia 18 de julho. Legenda Adriana Zanotto